Música Olá, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos meditando no livro de Marcos, capítulo 5, a parte do versículo 35 e também no livro de Números, capítulo de número 13 e nós estamos falando quais são os tipos de vozes que nós damos ouvido nós falamos sobre a voz demoníaca, a voz do engano, da incredulidade, da mentira falamos também sobre a voz do eu, quando nós damos ouvido as circunstâncias, aquilo que está à nossa volta agora nós vamos falar sobre a voz de Deus lá no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem também no livro de João, no capítulo 8, versículo 47, na parte A diz assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que ele diz a voz de Deus não é a voz do engano, é a voz da verdade é a voz que traz dentro de nós uma segurança que traz dentro de nós a certeza, a convicção que nós vamos vencer aquela circunstância que vamos vencer aquela luta que vamos vencer aquela enfermidade que vamos vencer aquela adversidade e existem algumas atitudes na vida daqueles que ouvem a voz de Deus existe uma diferença muito grande é uma voz que nos traz uma paz é uma voz que nos traz uma alegria dentro de nós e uma das atitudes daquelas pessoas que ouvem a voz de Deus ela acredita na vitória como o apóstolo Paulo, ele diz porque eu bem sei em quem eu tenho crido no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ele diz, eu bem sei em quem eu tenho crido ele sabia quem era o Deus que ele servia mesmo ele passando por tantas situações Paulo, ele uma vez se encontrou num cárcere já tinha apanhado Paulo e Silas na prisão e ali ele tinha confiança a atitude dele, uma atitude de saber que Deus ele estava ali com ele, que ele não estava sozinho e que a vitória era garantida Paulo tinha essa convicção e eu quero dizer pra você, querido querida que vocês estão nos ouvindo nos ouvindo nessa hora tem essa convicção dentro de você ouça a voz do Espírito Santo ouça nesse momento a voz do amor porque Deus é amor Deus não é Deus de confusão Deus não é Deus de trazer dentro de nós o desejo de nós queremos tirar a vida de outras pessoas de queremos fazer um mal para outras pessoas Deus não é Deus de trazer a morte não, Deus é Deus de vida e Deus quer trazer essa convicção dentro de você creia nessa manhã uma outra atitude das pessoas que ouvem que dão ouvido a voz de Deus a voz do Espírito Santo é a atenção dela toda é voltada para Deus quando alguém aparece perante ela para dizer olha não tem mais jeito a sua filha já está morta como foi o caso daquelas pessoas com Jário ele não deu ouvido aos seus amigos ele não deu ouvido às suas famílias ele não deu ouvido à voz humana mas ele tinha um foco ele foi até Jesus para pedir ajuda a Jesus porque ele sabia que Jesus iria fazer com que a filha dele fosse curada até então e ele continuou ali junto com Jesus caminhando numa direção num foco eu tenho um foco qual é o meu foco qual é o meu alvo meu alvo é Cristo meu alvo é ter a minha família na casa no altar de Deus o meu foco é viver aquilo que Deus tem para a minha vida o meu foco é fazer com que os propósitos de Deus ele se cumpra na minha vida na vida dos meus mantenha a direção mantenha o foco caminhe não pare não olhe para trás mas diga eu tenho um alvo e o meu alvo é Cristo as pessoas que ouvem a voz de Deus elas tem a atitude de depender de Deus e Moisés ele sabia disso Moisés ele sabia que ele tinha ele dependia de Deus porque foi Deus que chamou ele ali levou ele para o Egito de volta trouxe ele para o Egito Moisés ele era fugitivo do Egito ele havia assassinado um homem no Egito mas Deus ele fez o que? foi lá aonde estava Moisés porque Moisés tinha uma promessa de Deus na vida dele Moisés era escolhido Moisés ia se tornar o libertador Moisés ia se tornar um homem que iria trazer a libertação que ia trazer a liberdade àqueles que estavam oprimidos cativos Moisés sabia que ele dependia de Deus quando ele falou Senhor quem sou eu para ir até Faraó quem sou eu para ir até ao Egito de uma terra que eu fui fugido aonde eu assassinei um homem quem sou eu mas Deus ele falou para Moisés Moisés abra somente a sua boca e o que eu disser você vai fazer e é isso que eu e você temos que se apegar a dependência de Deus acreditar que tudo que nós somos tudo que nós temos tudo que ele já nos deu tudo que ele vai nos dar depende do Altíssimo Deus oh aleluia dependa do Senhor Jesus eu não sei como você se encontra nesse momento eu não sei como você encontra a sua dispensa o seu casamento a sua saúde mas eu quero te dizer querido querida dependa do Senhor dependa dele porque com certeza você vai sair vitorioso outra atitude daqueles que ouvem que dão ouvido a voz de Deus elas obedecem a Deus quando eu ouço a voz de Deus ela traz dentro de mim a convicção a esperança ela traz dentro de mim uma força que eu confio na palavra de Deus e quando eu tenho confiança eu obedeço quando eu acredito eu vou em frente eu não me preocupo com nada e as vezes nós nos apegamos muito as pessoas aquele momento e deixamos de obedecer a voz de Deus deixamos de seguir a voz de Deus deixamos de ouvir a voz de Deus lá em números no capítulo 14 no versículo 9 abre lá comigo a sua bíblia versículo 9 ele diz que Josué e Caleb eles continuam a dizer a exortar o povo naquele momento eles começam a exortar o povo o que? a obediência eles disseram tão somente não sejais rebelde contra o Senhor porque quando eu desobedeço a Deus eu estou sendo rebelde contra ao Senhor eu estou sendo rebelde contra a palavra de Deus depois nós vamos estar lendo lá em Deuteronômio fala que nós temos que dar ouvido a voz de Deus e quais são os benefícios que nós temos que nós ganhamos quando nós obedecemos a voz de Deus e Josué e Caleb eles advertem o povo eles chamam a atenção do povo e diz olha não sejais rebeldes contra aquilo que o nosso Deus falou para nós não temais não olhai para aqueles que aquele gigante não olhar para aquele apelar aquela circunstância nós vamos possuir aquela terra nós vamos sim ir adiante nós vamos sim e avante e também a atitude daqueles que dão ouvido a voz de Deus são aqueles que não são dominados pelo medo quando eu ouço a voz de Deus eu não sou dominada pelo medo em números capítulo 14 no versículo 9 nós vemos que Josué e Caleb eles animam o povo eles dizem olha para não ter mais o povo desta terra o medo ele não nos atinge quando nós ouvimos a voz de Deus aquele sentimento de medo sai dentro de nós às vezes muitas pessoas elas tem um sentimento de medo um medo de lutar um medo de arriscar tem pessoas que tem medo até de dormir porque ouve outras vozes porque sente coisas demoníacos e ficam com medo tem medo da morte olha eu quero te dizer nessa hora nesse momento não tenha medo da morte se você tem Jesus se você aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador tenha esperança que existe a vida eterna que existe um lugar aonde eu e você estaremos juntos para sempre com nosso Deus não tenha medo não se deixe levar pelo medo medo de sair amanhã para ver um emprego medo de sair na rua existe muitos tipos de medo não tenha medo se aposse se assegure da promessa de Deus aquelas pessoas também que ouvem a voz de Deus ela tem atitude nas adversidades de vitória a derrota não faz parte da vida dela sabe aquelas pessoas que as vezes vem até você para dizer para você que você não vai conseguir até mesmo um parente seu um irmão um pai uma mãe um amigo um esposo uma esposa as vezes vem com palavras de derrota e a pessoa quando ela ela tem ela dá ouvido a voz de Deus as adversidades não são elementos de derrota para ela no livro de Josué e Caleb nós vemos que os empecilhos para os incrédulos eram as nações de Jerusalém mas Josué e Caleb eles sabiam que essas nações não representavam nada diante de Deus não dê a voz daquelas pessoas que vem as vezes até você para dizer assim olha você não vai conseguir você não vai ter vitória o seu casamento não tem mais jeito você não vai conseguir sair desse lugar fique aí espere sua morte existem muitas pessoas que tem um decreto de morte sobre a sua vida dizendo olha eu só estou aguardando a morte não não deixa esse sentimento não deixa ser levada por essa diversidade mas faça como Josué e Caleb diga é no nome do nosso Deus que nós vamos conseguir vencer as vozes muitas eram as vozes era a grande a maioria que estavam contra aquela atitude de tomar aquela terra a maioria não importa se a maioria diz para você que você não vai conseguir não ouça essa voz faça como Josué e Caleb eles podem ser grandes gigantes mas nós vamos conquistar e possuir essa terra também tem a voz quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus nós confiamos na companhia do Senhor em números no capítulo 14 no versículo 9 nós já lemos mas diz que Josué e Caleb dizem assim se retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco a confiança bendito louvado são aqueles que confiam no Senhor o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar confiar em Deus confiar naquele todo poderoso confia basta somente confiar acreditar entrega sua vida ao Senhor confia nele e um mais ele fará aqueles também que confiam no Senhor na voz do seu Senhor como nós lemos lá em João as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem elas também essas pessoas que dão ouvido a essa voz elas crêem que em Deus a vitória já está garantida em números capítulo 14 no versículo de número 30 diz assim não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vós faria habitar nela salvo Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Num o Senhor diz aquele povo que não entrariam na terra prometida salvo apenas Josué e Caleb confiar que a vitória já é sua confiar que a vitória já é nossa no nome de Jesus no nome de Jesus a vitória já é nossa no nome de Jesus nós podemos todas as coisas no nome de Jesus nós vamos avante e vamos conquistar Deus sabe queridos ele cuida daquele que nele crê não temas foi isso que Jesus disse para Jairo não temas crê somente pegue essa palavra e diga eu não vou temer o inimigo em números capítulo 14 versículo 10 está escrito que toda congregação eles queriam apedrejar Josué e Caleb mas a glória do Senhor apareceu naquele momento e defendeu Josué e Caleb e a única coisa que pode parar eu e você de recebermos a promessa de Deus de recebermos a intervenção de Deus na nossa vida é você deixar de acreditar é você deixar de crer Jairo decidiu ouvir a voz de Jesus lá em Deuteronômio no capítulo 28 olha o que diz a palavra do Senhor para a gente está finalizando essa parte aqui olha o que diz a palavra do Senhor para aqueles que dão ouvido a voz de Deus diz assim Deuteronômio capítulo 28 a partir do versículo 1 e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus bendito serás na cidade bendito serás no campo bendito será o fruto do seu ventre bendito é o fruto da terra o fruto dos teus animais as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito é o teu cesto e a tua marcedeira bendito serás ao entrares bendito será ao saíres o Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros e tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor o Senhor o Senhor te confirmará para si como povo santo como tem dado jurado ao seu povo quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre quando você vai até Jesus ele vai até você e o Senhor te colocará como cabeça e não por cauda e só entrarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno aguardar e cumprir faça a sua parte e nesse momento nós vamos estar orando por todos aqueles que ligaram fizeram o seu pedido chegaram bastante pedido de oração pessoas que estão aflitas eu vou estar lendo alguns com você mas no final nós vamos estar orando por todos e crendo que o Senhor ele já resolveu o seu problema e que aquela voz que estava dentro de você que era a voz do engano da infedulidade da derrota da falta de perspectiva de vida de coisas boas para sua vida foi embora nós temos muitas participações e eu quero agradecer a todos vocês que mandaram o seu pedido e você continue que nós sempre estaremos orando por cada um pedido a Eunice de Manaus ela ligou ela está pedindo oração por seus filhos pelo seu esposo pela Nazaré e por sua família que está necessitando de uma restauração Eunice querida em nome de Jesus creia que o Senhor ele está dando uma voz de comando e você receba aí nesse momento a voz da restauração da sua família temos também lá daqui de Manaus também ela não se identificou mas ela pede oração pelo seu casamento e pelo seu esposo também temos a Maria Vieira ela pede oração pela sua saúde está muito enferma e precisando de uma cura também tem o Beto ele pede oração pela libertação dos vícios né eu te falo nesse momento Beto não não deixe a voz do inimigo te chamando para a rua para você usar drogas e por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento não deixe em nome de Jesus creia que o Senhor é a sua força temos também a oração pela Maria pedido de oração Maria ela pede pela sua vida sentimental ela daqui de Manaus temos também a Maria Célia daqui de Manaus também ela pede oração pela sua mãe a Ezevina ela está muito doente está precisando de um milagre também tem a vida do Raimundo ele pede oração pela sua família também temos a Uzira daqui de Manaus ela pede oração pela sua vida pela vida do seu esposo pela vida da sua família é muito pedido de oração né nós sabemos mas que Satanás ele traz muita voz de morte de destruição nas famílias também tem a Velma dos Santos ela pede oração por uma porta de emprego para que ela venha conseguir um trabalho creia amada que você já conseguiu receba essa voz do Espírito Santo na sua vida tem a Maria Saldanha ela pede oração pela sua vida ela precisa também de uma cura no seu corpo físico tem também a Sônia lá do Rio de Janeiro lá de Anteira dos Reis ela pede oração por salvação libertação do seu filho Daniel que está precisando muito ser liberto das drogas Sônia querida em nome de Jesus o Senhor tem poder para libertar o seu filho tem também a Leia a irmã Leia ela se encontra muito enferma e ela está pedindo oração para que o Senhor venha curá-la da mesma forma que Jesus ele falou para Jairo Jairo crê somente não temas tem também a Maria da Graça ela pede oração porque também se encontra enferma está com muita dor e ela está pedindo oração tem também a Dora ela pede oração pela vida da sua irmã Benedita que se encontra enferma tem também a Conceição ela pede oração pela sua saúde por porta de emprego pelos seus filhos ela pede para orar pela Fátima que está com câncer ou em nome de Jesus crê somente também tem a Rose ela pede oração pelo seu casamento pela sua vida espiritual tem também a Vilma lá do Rio de Janeiro também pede oração pela sua família tem também a Luciene ela pede oração pela sua saúde por vida financeira e finalizando os pedidos que estão aqui conosco a Cleusimar ela pede oração por uma porta de emprego para seu tio Bernardo eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos se você puder e vamos estar orando crendo na palavra que já foi decretada a palavra de vida vamos fechar os nossos olhos Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus de antes Senhor de tantos pedidos Pai pedidos de libertação na família desvios das drogas pedidos Senhor daquelas pessoas que estão enfermas com dores pedidos Senhor de porta de emprego ó Deus nós clamamos a um Deus que tudo pode a um Deus que socorreu a Jai no momento em que sua filha estava nas últimas e até mesmo no momento que disseram que ela já tinha morrido e tu disseste a Jai Jai não temas crê somente olha eu quero dizer Senhor dizer com a voz que vem de ti pelo teu Espírito Santo uma voz Senhor para dizer para Satanás ele sair dessas vidas sair desses corpos sair dessas famílias roubo Raimundo para a vida da irmã Léa para a vida da Sônia para a vida da Vilma do Beto da Eunice Senhor da Dora da Maria Célia da Rosa dizer Senhor em nome de Jesus eu declaro uma voz profética nessa hora dizendo basta todo mal sai agora seja livre seja liberto ó que a vitória alcance a sua casa o seu lar a sua família e que você se torne mais do que vencedor em Cristo Jesus porque o Senhor ele tem uma voz de vitória em nome de Jesus eu abençoo cada pedido eu abençoo cada cada um que nesse momento está junto comigo em oração a cada um que nesse momento tem colocado a sua fé em Cristo Jesus colocado a sua fé em Deus dizendo Senhor diante da tua palavra eu creio Senhor que eu já sou vitoriosa assim como Jaro assim como Josué e Caleb em nome de Jesus em nome de Jesus eu abençoo cada vida e declaro palavra de vida e vida em abundância ó Senhor nós agradecemos ao nosso Deus por esse momento por estar aqui com você e que o Senhor se permitir nós estaremos aqui outras vezes Deus abençoe essa vida foi um prazer uma honra estar com você que a sua vida seja diferente a partir desse momento a paz de Cristo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém